Eu me sinto cada vez mais motivado. Farei o que precisa ser feito. Valorizo meu tempo e evito gastá-lo com coisas desnecessárias. Eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me sinto cada vez mais motivado. Eu sou o foco. Farei o que precisa ser feito. Valorizo meu tempo e evito gastá-lo com coisas desnecessárias. Eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me sinto cada vez mais motivado. Eu sou o foco. Farei o que precisa ser feito. Valorizo meu tempo e evito gastá-lo com coisas desnecessárias. Eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me cuido bem. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me cuido bem. Eu me cuido bem. Eu me sinto cada vez mais motivado, farei o que precisa ser feito, valorizo meu tempo, e evito gastá-lo com coisas desnecessárias. Eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me sinto cada vez mais motivado, farei o que precisa ser feito, valorizo meu tempo, e evito gastá-lo com coisas desnecessárias. Eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me sinto cada vez mais motivado, farei o que precisa ser feito, valorizo meu tempo e evito gastá-lo com coisas desnecessárias, eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias, eu me amo integralmente. Eu me sinto cada vez mais motivado. Farei o que precisa ser feito, valorizo meu tempo e evito gastá-lo com coisas desnecessárias, eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me sinto cada vez mais motivado, farei o que precisa ser feito, valorizo meu tempo e evito gastá-lo com coisas desnecessárias, eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me sinto cada vez mais motivado. Farei o que precisa ser feito. Valorizo meu tempo e evito gastá-lo com coisas desnecessárias. Eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente. Eu me sinto cada vez mais motivado. Farei o que precisa ser feito. Valorizo meu tempo e evito gastá-lo com coisas desnecessárias. Eu sou capaz. Eu me cuido bem todos os dias. Eu me amo integralmente.